No campeonato paraibano, o 13 precisava golear o Botafogo por 4 a 0 para chegar à final. E goleou! Mas a partida terminou depois de muita confusão. Cinco jogadores foram expulsos e o técnico do Botafogo, Maurício Cabedelho, agrediu o árbitro Jefferson Rafael e foi preso. A partida terminou porque o 13 não tinha o número mínimo de jogadores. Na final do paraibano, o 13 vai enfrentar o Campinense em duas partidas. Legenda por Sônia Ruberti